Da zona leste do fundão, de bate pronto pras quebrada Um salve pras mina, um forte abraço pra rapaziada Eu vou que vou naquele naipe, trajadão de grife Separa nosso camarote que hoje nós vai bater firme Que o nosso investimento rendeu muito e pago em dólar Depois que converteu é só alegria, tchau e bora Vem com a minha cota que eu não penso diferente Cota na manga é ter sempre bala no pente Vou de Juliette, casa estangue na lente Desbaratinado pra nós não ter concorrente Focado no futuro, mas certo as que tá presente Volta no passado e vê quanto eu tô diferente Vou de Juliette, casa estangue na lente Desbaratinado pra nós não ter concorrente Focado no futuro, mas certo as que tá presente Volta no passado e vê quanto eu tô diferente Vou puxar no bode dos quebrados e dos favelianos Um salve pro tru da maloca, olha os velhos chutando Nós é mais um do que sofreu e também foi humilhado Então se nós é pé na porta, truta é forte abraço Será que minha música estoura ainda esse ano? Vou te falar, vou me jogar bagulho e tá se focando Aquele CD que eu te dei, cê nem fez questão Nero CD era meu sonho que tá na sua mão Hoje o Juninho das antiga Forga de 30 Hoje a garagem do gordinho tem Porsche Pra te ver lá Queria ver falar que é nóis lá em dois mil bolinha Quando nóis dividi o almoço pra comer o jantar Já comeu manga, playboy não inflama Baixa a cabeça e me respeita, meu nome não é Johnny Só enche a pança, fala mais que trampa Revolução, troquei a peça pelo microfone Eu me esquivei do vulco, vulco e fiz acontecer Eu taquei marcha, acreditei que podia vencer Então já que o tempo é professor, eu tive paciência Na transparência eu mantive minha fé em crença Rota de repúdio, manifestação De quem não tinha as condições e hoje tá firmão De ficha limpa, cabeça erguida A padrinha me convocou e hoje nó tá bem de vida Ha, e se quer cata seus males espanta Hoje em dia ela até lá se encanta no bilho do maloqueiro Pula na linha e ação nos perigosos Pra força é bala e nós segue chicoso E na bola de neve eu encontrei a solução De amar o vazio pra mesa forte aí caô E da dificuldade eu fiz superação Prazer, ha, o meu vulgo é facão Só lançamento avaliado em milhões, então toma!